TV Centro-América, com você! Olá! Bom dia, Mato Grosso! Viu aí? Começamos diferente, né? Pra você que está esperando há um tempão, estamos de casa nova, ó! Cheirinho novo, amigo! Tudo novo nesse Bom Dia Mato Grosso que está começando agora, né? Tinha gente aí contando nos dedos, calculando, né? Dizendo que tantos estados já estavam e nós já estávamos aí. Olha que bonito que ficou, cara! Olha aqui, ó! Vou sair da frente aqui, ó! Olha lá, ó! Bonita casa, hein? Estamos chegando de casa nova, recheada de informações pra vocês, pra ficarmos juntos até as... Até as sete e meia da manhã! E você que mandava zap pra gente aí, dizendo... Olha, Anderson, só faltam quatro estados, vocês estão entre os quatro, né? Até as sete, né? Até as sete da manhã, estamos dizendo aqui. Ah, e coisa nova, 23 graus a temperatura lá em Belize. A gente vai ficar mudando aí, ó, a temperatura e também intercalando com a hora certa, né? Olha lá, Feliz Natal 23. Vamos ficar assim agora, pra que você, espectador fiel do Bom Dia, fique com a gente, acompanhando sempre as principais notícias do nosso estado, desse cheirinho de casa nova aqui, né? Muito legal! Vamos andar pra cá, então. Hoje eu vou passear bastante. Será que eu faço 20 minutos de abertura hoje pra parar na rede social? Não, né? Vamos mostrar o hashtag, então, eu quero participar da abertura do Bom Dia. Vamos lá! Acordando você nessa madrugada, vamos ver, ó como o pessoal tava ansioso pela casa nova. Dá só uma olhada nessa mensagem aí. Faltam duas horas pra começar o Bom Dia. Falta uma hora pra começar o Bom Dia. Faltam dez minutinhos pra começar o Bom Dia. O Bom Dia tá no ar, amigo, de casa nova. Ela não colocou o nome, ou ele não colocou o nome ali. Que ansiedade, hein? Tava mais ansioso do que nós aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado por essa fidelidade a você, espectador fiel. Vai mandando sua mensagem aí, ó lá, a hora pintou agora, lá, 5 e 2. Poste, comente, compartilhe. Diga o que você achou da nossa casa nova. Canequinha também, ó, compondo o cenário aqui, ó. Tudo igual. Espaço novo pra você, né? Enfim, mas as notícias continuam sempre em primeira mão. E a gente vai continuar movimentando a nossa equipe toda ao vivo nessa madrugada. Já tá todo mundo a postos pra nos contar as principais notícias do dia. Vamos lá, então? Brígida Mota ao vivo pra gente ter as informações com a Ronda da Madrugada. Brígida, mais uma vez, bom dia pra você. Bom trabalho. Oi, Anderson, bom dia. Um bom dia pra você que nos acompanha. Uma abençoada sexta-feira pra você. Tudo de bom. Madrugada bem tranquila, já que você sabe que a nossa equipe está nas ruas desde a meia-noite acompanhando toda a movimentação policial. Agora nós falamos ao vivo aqui em frente da central de flagrantes de Cuiabá, onde o movimento é muito tranquilo. Há mais de três horas não é feito um registro de ocorrência. Assim foi durante toda a madrugada na Grande Cuiabá. Sem registros de acidentes, nem homicídios, nem mesmo latrocínio. Foi um plantão bem tranquilo. Mas a polícia trabalhou, hein? Teve apreensão de droga na Grande Cuiabá. A polícia descobriu um ponto onde estaria sendo feita a distribuição de drogas. E lá a polícia encontrou quase 300 porções de substância parecida com maconha. Três mulheres e dois homens foram presos em flagrante. Todos os detalhes dessa ocorrência eu trago daqui a pouco aqui no Bom Dia Mato Grosso, hein, Anderson? Acerto, Brígida. Obrigado por enquanto pelas informações aqui. Daqui a pouco a Brígida volta e a galera está bombando, está elétrica hoje. O pessoal está vibrando com a casa nova aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui então no nosso zap zap em tempo real, olha lá. Hashtag Bom Dia MT já está na casa nova. Parabéns, muito linda. A Toninha maravilhosa lá de Barra do Bugris. Essa é fiel, né, espectadora fiel do Bom Dia. Obrigado, Toninha. Um beijo no coração. O pessoal está aqui bombando, interagindo com a gente. Eu não consigo nem... Hoje está difícil, hein? Hoje está difícil de clicar numa mensagem aqui do zap para abrir, para colocar. Que bom, que bom que você está acordando com a gente de madrugada e nos ajudando a fazer o Bom Dia, né? Então vamos lá para a Sinop agora também ao vivo. Depois eu mostro mais mensagens do nosso zap aqui. Quem está nos chamando é a Poliana Mas. Bom dia, Poli. Bom trabalho. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem a gente falou aqui sobre aquela questão dos animais mortos em alta floresta, aqui na região norte do nosso estado, né? A gente disse que já eram quase 30 animais que foram encontrados mortos, né? Pois é, infelizmente, agora sim, já computamos 30 animais mortos, sendo 29 cachorros e um gato, viu? E até o momento, ninguém foi preso, a polícia continua investigando esse caso e daqui a pouquinho a gente vai trazer uma entrevista, um vídeo que uma das voluntárias do grupo de proteção, amamos os animais de alta floresta, amamos os animais de alta floresta, gravou para a gente falando sobre essa situação e a gente continua aqui pedindo que as pessoas ajudem com algum tipo de informação que possa levar até essa pessoa que está fazendo essa barbaridade por lá, Anderson. Que absurdo, porém, Ana Márcio. Total absurdo. Eu não vejo a hora dessa história estar sendo desvendada pela polícia, ser resolvida pela polícia, né? Daqui a pouco você volta com os detalhes. E olha só, vamos ver que horas são agora? Vou ter que acertar o meu relógio aqui, 5 e 5 da manhã, tá certinho ali, ó. 5 e 5 da manhã. E dá só uma olhada, por que a gente tem tanta preocupação com situação de violência, principalmente a história de alta floresta. Olha só esse hashtag, quero participar da abertura do Bom Dia. Hashtag Bom Dia MT. O Bolt é seu fã. Parabéns pelo seu trabalho. Tá vendo? Olha lá. Alô, Bolt. Alô, espectador fiel do Bom Dia. O Cachorrinho tá assistindo a TV, cara. Acompanhando a casa nova nossa. Obrigado pelo carinho. É 5 e 6 da madrugada, né? Vamos pra Tangará, o Vivaço agora. Quem nos chama lá em Tangará da Serra? Com as notícias, principais notícias desta manhã, é a Nayana Bricá. Bom dia, Nayana. Bom trabalho. Oi, Anderson. Bom dia. Bom trabalho a você e a toda a equipe do Bom Dia e também a todos que nos acompanham. Já adianto aqui um excelente final de semana a todos. Olha só, aqui em Tangará nós falamos sobre um assunto que acontece em outras cidades do estado também, alta floresta. Já faz uns dias que nós estamos falando sobre envenenamento de cães. E aqui em Tangará tá acontecendo isso. E os moradores estão muito amedrontados. Muitos desconfiam que esse envenenamento de cães tem a ver com o arrastão que aconteceu no último final de semana. Já que eles acreditam que os suspeitos estariam envenenando os animais pra poder entrar nas residências. Daqui a pouco eu trago mais detalhes desse assunto, Anderson. Meu Deus do céu. Essa história tá ganhando uma proporção terrível, né? Terrível. Acho que as autoridades vão precisar concentrar um esforço aí maior do que estão concentrando pra desvendar essas histórias. Pelo amor de Deus. Até já, Naiana. Que coisa, hein? 5h07 da madruga agora. Deixa eu mostrar um zap em tempo real aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no que é que você tá mandando pra gente nessa madruga. Bom dia, Anderson. Que elegância. Casa nova. Vocês todos muito elegantes também. Edmar Ribeiro, chapada nos Guimarães. Alô, Edmar. Aquele abraço. Beijo no coração pra você. Obrigado pelo carinho aí. Você que tá no nosso zap, pela coluninha verde da direita ali bombando cenário novo. O pessoal tá gostando, né? Vamos pra onde agora? Rondonópolis. Quem nos chama ao vivo lá em Rondonópolis? Emerson Sanches. E bom dia, Emerson. Bom trabalho. Oi, Anderson. Bom dia pra você. Muito bom dia pra todo mundo acompanhando o Bom Dia Mato Grosso. Na manhã dessa sexta-feira, parabéns pela casa nova. Anderson, a história que vem aqui de Rondonópolis hoje é um pouco chata, vamos dizer assim. A gente tem acompanhado, desde o final do ano passado, o drama da família do Seu Pedro. O Seu Pedro é um idoso de 74 anos que está internado aqui, ó, na unidade de pronto atendimento, porque ele tem um aneurisma na região do abdômen. Aliás, houve até uma determinação judicial pra que se faça a cirurgia. Houve bloqueio de valores nas contas do Estado. Só que até agora, essa cirurgia está esbarrando na burocracia. E é claro, a família fica preocupada, inclusive, do Seu Pedro vir a óbito. É um drama e que a gente acompanha a situação aqui no Bom Dia, Anderson. Tá bom, Emerson Sanches. Daqui a pouco você volta, então, destrichendo essa história. Obrigado por enquanto. Agora são 5 horas e 8 minutos. 5 e 8. Hashtag quero participar da abertura do Bom Dia. Vamos dar uma olhada aqui no que é que está chegando, ó lá. Bom dia, Anderson. Ficou chique, hein? Parabéns, Marcos do Cuxipó. Falou, Marcos. Obrigado, hein? Ele diz assim, não é possível que nenhuma câmera de monitoramento não tenha pego uma imagem, né? Pra pegar esses criminosos animais. Ele já está comentando as notícias do Bom Dia. A história aí dos cachorrinhos que estão aparecendo envenenados aí. Principalmente na região de alta floresta. Obrigado aí ao Marcos do Cuxipó, espectador fiel do Bom Dia. Ligado na gente aqui nessa madruga, né? E hoje tem Bom Dia no Busão. Olha só o que a nossa equipe vai mostrar pra você hoje, hein? A nossa equipe entrou no Busão e acompanhou uma das linhas que fazem o transporte coletivo aqui da capital. Já já o Leandro Maia e a equipe dele vão estar nessa reportagem aí e você vai saber o que foi que eles encontraram e as pessoas que ele ouviram no Busão, né? Bom Dia no Busão. Já já. Fique ligado aí pra você acompanhar. O Bom Dia no Busão é um quadro que bomba muito. As pessoas direto mandam pra gente e pedem pra que a gente acompanhe aí as histórias que a gente encontra dentro dos ônibus. Hashtag quero participar da abertura do Bom Dia. Vamos dar uma olhada aqui. Bom Dia, me chamo Evelyn, sou do bairro Jardim Imperial em Cuiabá e quero reclamar sobre uma casa abandonada que tem na minha rua, quase de frente da minha casa. Eu tenho uma filha de um mês devido a essa casa abandonada, tem muito mosquito. Peço uma solução da prefeitura. Tem dois meses que moro aqui e até hoje não veio a gente de saúde na minha casa. Vamos dar uma olhada nessa história aí, tá bom? Obrigado, querida. Evelyn aí do Jardim Imperial, espectadora fiel do Bom Dia, já mandando uma sugestão de reportagem pra nós. Agora são que horas, hein? Agora são 5 horas, 10 minutos. E veja o que mais vem por aí. Olha só esse flagrante. O motorista para em cima do local que foi feito na MT251 para que pedestres e ciclistas possam caminhar. O que será que aconteceu com o carro dele, hein? Já já vamos mostrar essa infração de trânsito aqui no Bom Dia MT. E a feira do CPA vai mudar de local. E o novo local, a nova área, será que agradou aos feirantes? O Bom Dia MT foi atrás de respostas e a gente vai saber já já aqui nessa edição. 5 horas, 11 minutos, 5 e 11. Vamos lá pra fora pra te mostrar a madrugada. Madrugada, amiga, de... Ah, depois a gente fala de quando, né? Pra você poder estufar o peito. Hoje é o primeiro dia do mês, meu amigo. Acabou janeiro, o primeiro mês do ano já foi, né? Estamos começando já em fevereiro, segundo mês de 2019. Hoje é dia 1º de fevereiro e é dia de estufar o peito, né? É o dia preferido na maioria das pessoas. Então, vamos lá. Enche o peito. Agora solta comigo. Hoje é sexta-feira. Fim de semana chegou. Que horas são? 5 horas. 11 minutos. O Bom Dia MT tá no ar. Legal, né? Casa Nova, cheirinho de tudo novo. Enfim, né? Deixa eu ver aqui antes de se amar a briga. Deixa eu mostrar um zap em tempo real no nosso monitor aqui. O pessoal que tá acordando conosco e nos mandando aí as mensagens, principalmente com relação à Casa Nova. Bom dia, Casa Nova. Parabéns aos profissionais, né? Eles sempre arrasam. A Andréia, lá de Várzea Grande. Alô, Andréia. Obrigado aí pelo elogio logo cedo, né? A nossa equipe. Um beijo no coração pra Andréia, lá de VG, ligada no Bom Dia MT. Bom, 5 pessoas foram presas, acusadas de tráfico de drogas. A Brigida Mota acompanha essa história de madrugada e agora, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Brigida. Isso mesmo, Anderson. Dois homens e três mulheres foram presos em flagrante. Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes receberam denúncias anônimas, investigaram e conseguiram identificar uma casa onde seria usado como um ponto de distribuição de drogas. Legenda por Sônia Ruberti